Salve, rapaziada! Aqui quem falou que o West Games com mais um vídeo de PES 2020 Master League no Corinthians Brothers Rodriguinho é do Corinthians, meus irmãos Conseguimos trazer ele por 30 milhões de reais do Cruzeiro, velho Ídolo da torcida aí, mano, campeão brasileiro em 2017 Ele está de volta ao Corinthians Brothers Conseguimos trazer ele, mano, estamos atrás do Jô e do Balbuena, mano Vamos ver o que o Rodriguinho vai falar pra rapaziada E mano, se inscreve no canal, você que é novo, hein Só queria agradecer a todos que fizeram com que isso acontecesse Estou feliz demais por assinar com o Corinthians É uma nova aventura pra mim, mas espero começar a retribuir logo a confiança que depositaram em mim Rodriguinho é do Corinthians Bom, meus brothers, Corinthians e CRB, mano O primeiro jogo foi 3x0, cara, mas eu não tô nem aí, velho Eu vou com força total Já logo colocamos o Pedrinho, mano O Pedrinho, olha essa ideia do Pedrinho Rodriguinho, né, contratamos ele diretamente do Cruzeiro Estamos com um time super competitivo Não conseguimos trazer o Balbuena, rapaziada Estamos ainda atrás do Jô E vamos que vamos, rapaziada Esse é o time que vai enfrentar o CRB, mano Tô apelando muito pra cima do CRB, mas, mano, tem que ganhar Vamos lá Olha aí, meus brothers, Arena, Corinthians, mano Amília, mano Bom, meus brothers, Corinthians e CRB A estreia de Rodriguinho aqui em Taquera Não vai ser nada fácil essa temporada pro Corinthians, mano Vai ter que bater de frente aí com os times da Libertadores E, cara, estamos realmente com um time muito competitivo Olha o Rodriguinho aí já estreando de titular Com moral, logicamente Rodriguinho, velho, é do Corinthians, mano É difícil, é difícil, não é fácil não, cara Tô trazido ele, mas vamos lá Bola rolando E lá veio o Corinthians pelo câmbio de ataque Ele jogou a bola Joga a bola aqui, o Rio Dominou a bola, Ione Gonçalves Ione Gonçalves jogou pra Rony Rony na passada do Lucas Piton Vamos, Lucas Piton, pelo amor de Deus Volta Joga a bola aqui com calma Trabalha o jogo, o Corinthians, velho Joga a bola ali de novo Dominou a bola, vem Lua Caramba, é retranca demais Eu não sei porque eles estão retrancando, né, velho Precisa ganhar o jogo, velho Vamos lá, vamos lá Olha ali o Ina pegou a bola Vamos, Ina O CRB tenta aí diminuir o ano O Preju, parça Tira a bola, vai afasta A zaga ali, qualquer maneira Lá vem Lua, Lua de novo Ô, louco Dominou a bola João Aguilheira pegou a bola Boa, Marlon Borges Olha ali, já jogou a bola de novo Tocou a bola pra Ione Gonçalves Ione Gonçalves Olha o CRB, tá com um raça, hein, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegou a bola E lá vem Guilherme Guilherme tirou a bola Gil, afasta a zaga de novo Marlon Borges pega a bola Vem Lua Joga a bola ali com calma Rony Tocou a bola pra Ione Gonçalves Ione Gonçalves jogou no Willian Vamos, Willian Calma, Willian Calma, Willian Ô, meu Deus do céu Lá vem o Rodriguinho Jogou a bola ali Pelo campeonataque Lá vem de novo o Rony Jogou a bola Vem o Corinthians Joga no Luan Meu Deus do céu Vamos, Luan Ô, meu Deus do céu Que dificuldade, mano E lá vem o CRB de novo Vamos, vamos, vamos Rodriguinho Rodriguinho domina a bola Toca lá com calma Ione Gonçalves Joga a bola ali de novo Joga no Ione Gonçalves Ione Gonçalves bate de fora Caramba, velho Coisa não tá conseguindo jogar não, mano Lá vem o Rodriguinho Mais uma vez, mano Vamos, Rodriguinho Acho o passe ali Jogou pra Ione Gonçalves Ione Gonçalves jogou no Rony Rony Todina na batida Que defesa do goleiro, rapaziada, mano Nossa, mano Os caras tão afiados, hein Ô, ele é na cobrança Vem, Luan Vem, Luan Tocou a bola, Luan Vem, Fagner Baguei em primeira Bola tá com nós ainda Rodriguinho Rodriguinho Tocou a bola ali pra Vitor Cantilho Vitor Cantilho Jogou a bola ali no canto O Corinthians troca passes, mano Com muita calma Ione Gonçalves Dominou a bola de novo Jogou Vamos, Luan Vamos, Luan Na batida Olha, o goleiro soltou Jogou a bola pra Fagner Vamos, Fagner No cruzamento Ida de cabeça Vamos que vamos Vamos que vamos É do Corinthians Então o Brothers O Matar O Manu O William pra Manu Deixar a classificação Dois, mano Já havíamos ganhado O jogo anterior Gol do Corinthians Minha vida Aí o Brothers E o Maio Com a graça Passa a ser recomemado E que bela jogada do Corinthians Tá na próxima fase Da Copa do Brasil Tira aí, tira aí Tira aí, Zé Tira aí, Gil Afasta a Zague Lá vem o RCRB de novo Olha ali Tocou a bola Vai acabar o jogo Brothers Vai acabar Acabou Com o gol de William Ganhamos aí Cara, mais do que obrigação Mais do que obrigação Correntos passaram em fase, né Beleza E o William aí Mano Dando aquele alô pra torcida Vamos ver quem nós vamos pegar Agora, mano Essa temporada vai ser um pouco mais difícil Do que a outra, né Porque a gente Tinha apenas o brasileiro, né Pra pensar Agora temos O adversário é o São Paulo Mano, vai ser um jogo muito difícil É... O Corinthians aí Não jogou muito bem a última partida Vamos armar o time aí Pra jogar contra o São Paulo Que é um time muito rápido Leve Vamos lá É... Vamos ver o que dá pra fazer Esse negócio de time De ficar poupando aí Não é muito legal, né, velho Bom, Rodriguinho Luan William E o Gonçalves Bom, mano Eu vou jogar dessa maneira Pra ver como o time se comporta Beleza Olha aí, meus brothers Morumbi lotado, velho Pro clássico São Paulo e Corinthians É jogo complicado É jogo duro, brothers É jogo duro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, o São Paulo Tá entrando em campo aí Essa temporada Vai ser um pouco diferente, né, velho Vai ser até mais difícil Porque... Tem uns a Libertadores No outro Só tínhamos o Brasileiro Pra disputar Vambora, velho Bola rolando É isso que a torcida Lá veio o Corinthians Jogou a bola ali De novo no Rony Bate de primeira Rony na batida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Olha o Corinthians, brothers Beleza, beleza Beleza Vamos que vamos Com muita calma Meus irmãos Cássio Cássio aplaude É gol do Corinthians Mano, tem que ter calma Tem que ter calma Concentração, mano 1 a 0, velho Vamos que vamos Ó, ó a jogada Recuperou a pelota Ó, ó Nossa, é louco Que passe do Ione Gonçalves Rony 1 a 0 Falta perigosa Para o São Paulo Tira a bola Daí, pelo amor de Deus Olha ali de novo Tira Cássio Célogo Que defesa, velho E lá vem o Rodriguinho Já puxando o contra-ataque Pelo Corinthians Joga a bola ali Para o Lucas Piton Lucas Piton Vem Puxando Colocando velocidade No jogo Tocou a bola ali de novo Ai, meu Deus do céu Vamos Jogou Calma, calma Lá vem o Lucas Piton Pelo contra-ataque Ele levando a bola Vem o Corinthians É perigoso Joga lá no Rony Jogou no Rony Toca para trás Moleque na esquerda Em cima do goleiro Na rebote William Na batida De novo Meu Deus Ah, gol do São Paulo Putz grila, mano A falha do meu zagueiro, velho Gol do Tietchan Putz, já viu que falhar Na frima Ai, ai, ai Últimos dãs da partida O São Paulo aberto O Corinthians O Corinthians Não consegue sair jogando Conseguiu E vem o Corinthians Com o Rodrigu Rodrigu Puxando o contra-ataque Vem com calma Meu Deus do céu Vem com calma Ali ele jogou a bola É um bom resultado É um bom resultado Jogou a bola ali de novo Vem Último lance da partida Jogou ali de novo Vamos, Luan Bate no gol Acabou Acabou É um resultado bom Rapaziada Não é um resultado ruim não Beleza Um a um Tranquilo O empate é nosso Do zero a zero Bom, meus brothers Vamos aí para o segundo jogo Do clássico Vamos armar o time O Pedrinho cai aqui Desse lado Beleza Esse é o time Olha aí meus brothers Corinthians e São Paulo Mano Cara, vou falar um negócio Para vocês É O empate é nosso Zero a zero Logicamente O empate com gols Vai até um a um Vai para os pênaltis Ou prorrogação Cara, estamos melhores preparados Estamos com um elenco muito forte Logicamente que essa temporada Vai ser mais difícil Bola rolando Velho Estamos cada vez mais próximos De passar de fase Depende da gente Vamos lá E lá vem o Corinthians Pelo que o Neta ganhou Ele jogou de novo Rodriguinho Rodriguinho jogou para Fagner Fagner jogou a bola para Rodriguinho Vamos, Rodriguinho O Corinthians troca Passos O São Paulo Espera apenas um contra-ataque fatal Eles são malandos Eles são malandos Estão esperando ali na manha Vem de novo Rodriguinho Rodriguinho Cortou para dentro Rodriguinho sempre brilha em cras Ai, mano Nas mãos de Thiago Dúcio E lá vem o São Paulo Tentando alguma coisa com o Pabllo Pabllo dominou a bola Jogou ali de novo Olha ali na passagem Lá vem o São Paulo É perigoso Olha ali na canhota Tira a bola daí Não, 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 não Tocou a bola O São Paulo tenta alguma coisa Tira Afasta Tira daí Afasta a zague Lá vem o Ina Cai no pé do Ina O São Paulo ainda está brigando Boa Mandou a bola para o ataque Bola enfiada entre a marcação E lá vem o Corinthians Mais uma vez com o Yoni Gonçalves Yoni Gonçalves com muita calma, velho O Corinthians não precisa se afobar, velho O empate é nosso Mais um gol aí De situação de São Paulo difícil Tocou a bola de novo Jogou a bola Vai, tio E lá vem o Corinthians Mais uma vez, mano Tentando alguma coisa Cortou a bola para dentro Vem o Pedrinho Jogou a bola para Fagner O Pedrinho que não foi vendido Decidimos segurá-lo E o Corinthians tenta De todas as maneiras Aqui trocar passes Vem o Corinthians de novo Jogou no 1-2 Devolveu ali no Willian Vamos, moleque O Willian tomou a bola Bate de novo no gol Caramba, mano Não conseguiu O Corinthians Vamos Joga a bola aqui com calma Tem que acertar Joga a bola no Willian Vamos, Willian Pelo amor de Deus Dá batida Tiago Vupo, caramba Vupo é bom, meu Ai, ai, ai Novamente vem o Corinthians Com o Wagner Love Wagner Love Acha lá o passe Meu rei Não era lá Que tinha que tocar E lá vem o São Paulo Mano perigoso Joga a bola Vem, vem, vem Zaga, vem Zaga Afasta a Zaga Ninguém chuta no gol Jogo de comadre Ninguém chuta no gol Tocou a bola ali Lá vem o Corinthians Calma Vamos Rápido Falta, hein Vamos Pegou a bola aqui de novo Willian Willian Tocou lá pela outra Jogou de novo Não E lá vem o São Paulo Tentando o gol, velho Tira a bola daí De cabeça Na pra fora Nossa Achei que tinha sido o gol, velho O Cássio ficou uma fera, hein Malandro O Corinthians não tá jogando nada, velho Cê é louco Últimos lance da partida Jogou, vem o Corinthians Jogando pelo Gabriel de Ataque Leva a bola Jogo é falta, hein Juizão Calma, calma, calma Pode jogar aqui, pode jogar aqui Trabalha a bola Pegou Vamos, moleque Já na área de novo Vamos, Corinthians Na área de novo Último lance Que defesa foi essa do Volpi, velho Meu Deus, brothers Que defesa, mano Vamos com o Zanara Entra na área Cruzamento Quem vem Afasta a zaga do Corinthians Mano Vamos ficar com calma Aqui com a bola Fica com a posse Últimos lances, velho Tira daí Afasta a zaga, velho Um jogo aí, mano Pra se esquecer O Corinthians não jogou bem Tocou a bola Último lance da partida Brothers Jogou a bola ali De novo ali Joga lá no atacante Bate no gol Moleque na batida Acabou, Juizão Acabou Acabou Estamos na próxima fase Um jogo realmente Pra esquecer, velho Uma atuação péssima Dos dois times Falando nisso Mas o regulamento Nos coloca na próxima fase Vamos ver como ficou Os confrontos Bom, meus brothers Parece que vamos pegar O Internacional E o Atlético Mineiro Vai pegar o Fluminense Bom, brothers O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Vamos bater a meta De 500 likes Meus brothers Rumo a esse lado Saiu ontem Certo? Até a próxima Tamo junto